Sou a professora Fátima Cardoso, coordenadora geral do CINTRN e voto Dilma pelas mudanças que vem fazendo e os investimentos na educação básica. O Plano Nacional de Educação, 10% do PIB, 75% dos royalties do petróleo, 50% do pré-sal, tudo isso justifica os investimentos que serão possíveis para transformar a educação básica desse país. Por isso, voto Dilma. Tô com Dilma, 13. Tô com Dilma. Muda mais. Eu sou mais Dilma, voto 13. Tô com Dilma. Tô com Dilma.